Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui no formato Zetaco, desse aqui pessoal tentando pra vocês mais um episódio aqui do Ben 10, Protector of Earth Tá pessoal? E hoje a gente vai continuar aqui o modo história que a gente começou no último vídeo que eu comecei ontem Eu joguei um pouquinho nessa minha conta aqui, né? Reservada pra off A gente tá aqui na área 51, né? Que a gente vai começar a se envolver aí na história dos Cavaleiros Eternos, né? E tudo mais A gente vai agora pra área 51 E finalmente, depois de tipo, eu acho que eu nunca consegui fazer isso Eu aprendi a jogar de XLR8 E agora tipo, eu sou... Eu tô jogando melhor dele Dei uma treinada, né? Mas agora eu vi que realmente XLR8 é um bom alien pra PVP Porque ele tem uns golpes que estuna, velho O cara voa Simplesmente voa Aqui, ó E esse negócio aqui, ó Que apela Quando ele não aguenta mais a... A defesa dele quebra, né? Ele voa E dá mais oportunidade pra dar golpes Que ele fica um tempo no chão e tudo mais Então... Só que tem vezes que ele ataca, né? Não tem jeito Pessoal, na minha outra conta Eu já peguei o bala de canhão A gente vai pegar nesse vídeo aqui Tá? Vou tentar gravar o máximo possível Tipo, essa fase aqui Aí depois vai ser a do... Eu acho que essa aqui é a fase do Enoch Ele vai lutar contra o Enoch E depois vai lutar... Anúncio, mano Depois vai lutar contra... O robô dele, né? Que é muito gigante Aí quando a gente derrotar o robô A gente vai pegar o pedaço do Minitrix E vai desbloquear o bala de canhão Que muita gente acha que é bola de canhão Mas não é É bala de canhão Se eu roubo os caras agora Eu prendo um novo golpe aqui no XLR Ah, não É só na minha outra conta Que era tipo... Ele dava um dash Não tinha que mirar Ele só... Dá um dash pra frente, né? Nossa, meu jogo tá muito largado Gente, eu tinha pensado em desistir De gravar, né? Só que eu decidi que não Se eu comecei eu vou terminar Porque eu queria desistir E tipo, quando eu acabo o vídeo É tipo um giga mais ou menos Só o vídeo Só o vídeo Ainda tem um jogo Só que... Eu vou conseguir Que eu vou... Vou gravar o Ben 10 aqui No canal Pra quem achava que era só de anime Errou Vai ter... Acho que provavelmente Algum dia desses aí Eu vou começar o conteúdo de... É, já começou de Ben 10, né? Com esse jogo E depois eu vou começar o conteúdo... Eita De... De Godzilla Godzilla, né? Alguns jogos de Godzilla Godzilla Defense Force Battle Line Kaiju Universe Eita, mano Kaiju Universe Tá? Que é um jogo de Roblox E também eu tô querendo Tá? Eu não tenho certeza ainda Só que eu vou começar o conteúdo de Sonic Tá? Sonic Eu ainda tô vendo isso aí Mas se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Deixa eu dar um pause aqui Pra fazer um negócio Pronto Vamos continuar aqui Apesar do Chama Tem que tirar esses negocinhos aqui Esse foguinho, né? Nossa Agora a gente passa Bora tá de chama agora Tá? 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 Agora foi bom Pegar esse ataque aqui Do quatro braços Que basicamente Pegar o inimigo e jogar ele longe Só isso Basicamente isso aqui Pega o inimigo e joga Simplesmente Depois vai sair um que vai ser bola, triângulo E a gente vai segurar ele E vai dar uns golpes Estão subindo aqui essa escada De caixa Boa Aqui tem um cartão sumor Vou pegar esses negocinhos aqui Logo dando um golpe Eu vou apelar Apelar Uma pedrada Que tipo a life do escudo Não é a mesma life da vida Esse que é o problema Que tipo se a gente jogar uma pedra Se fosse a mesma life A life do escudo fosse da vida Derrotava ele Só que não O escudo tem uma life E o carinha tem outra Boa Boa pessoal Bora derrotar logo esses carão aqui Nossa Bora pegar ele Sai daqui Agora uma pedrada Só pra finalizar Nossa Pensei que a gente ia passar agora Vou conseguir esquivar Muito na sorte Ai Tá daqui Mais uma Pronto Derrotei todos os inimigos aqui Vamos passar pra cá Tem um segredinho aqui O cartão sumou aqui Bora Certo Vulcanas ali dentro Mano esse quadrado dele É muito difícil de acertar velho A light dele é muito difícil Boa Mais um quarto braço Mano Defendeu Absurdo Vai Toma Vem aqui Ainda não acabei de brincar com o que que não Ah mano Nem me divertir mais um pouco Mano Lobão Lobão tá lá atrás O Qual o nome desse lobo Esqueci Mas ele tem um nomezinho Lobisomem mesmo Não é alienígena Pelo episódio lá do lobisomem É o que diz Só que tem aquele episódio lá que O victor lá A múmia e o lobo Faz aquele satélite E faz todo mundo do planeta se transformar em Aquele bicho lá Deve ter uma explicação Ou então Ou então ele é um lobo Nem Boa Boa Aí Bora Caio mano Baixo do ZLR8 Nossa Isso aqui derrotava com Um Reve Estamos chegando no Enoque A gente vai passar do Do parkour Depois a gente vai chegar Nem lembro daquilo que vai chegar mano Acho que Não Não É algum lugar Nossa Que Nossa Passar Ai droga Trichama 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 Tornado Tornado Aí Boa A gente passa pra cá Dá ele aqui Bem simples Esse parkour Mas no playstation 2 Eu Penava Pra fazer Esse parkour Aqui Mó simples Agora o elevador Isso mesmo Vamos aqui já Invisible eyes Pra usar no combate Pessoal Vou dizer um negócio Pra vocês Que é bem adiantado Mas eu vou dizer Que No Quando a gente chegar Na fase do Kevin Quando a gente chegar Na fase do Kevin Não vou passar a fase toda Só vou lutar contra o boss dele Porque tipo A fase é bem chata E trava muito No bobaio Né Por isso que eu não vou Vou só Só na boss mesmo Ali é o robôzão Do Enoch A próxima fase Eu vou lutar com ele Pra desbloquear o balde de canhão Como eu disse pra vocês Pra quebrar essa caixa aqui Tornado Boa Boa Toma Nossa Aí derrubei um Ah droga Derrubou Toma Aí Bora de boa Debaixe Toma Ele tava tonto Bora de boa Debaixe Debaixe pra cima daquele ali Ó O caminho foi pra frente Não Boa Enoca Bora pra cima Aí Bora pra cima Pessoal tem uma técnica aqui Que é mesmo Só tacar a pedra do quatro braço Mas a gente vai pra cima Com tudo Revezar Ai Nossa 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 Vou de baixo Pra cima dele Mais um Ai Nossa Tem que sair de perto dele Trechando Bora de heavy Nossa Chega perto dele Ele dá esse golpe De explosão Olha isso mano Não 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 Boa Sopra de fogo Sabe aqui Bola de fogo Tá 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 Aê Derrotamos Ben Fortão Né Nossa 21 minutos Caramba Mano 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 Bora pular logo Essa animação Que ele sai voando Com o robozão Né E agora Bora pra Boy Fight Hoover Done Bora pular logo Essa animação Acontecendo E vamos pra cima Não é Acontecendo Não Nossa Já derrotei Esse Boy Hoje Segunda vez Que eu vou derrotar Ele Cavaleiros eternos Tá causando Confusão Mano Bora Tirar eles Aí Como poder Dominitrix Porque Tá causando Confusão Zinha Dando Trabalho Pro Ben Bora pra cima Já de quatro braços Não tem como Defender Nossa Deve ter dado Um golpe Ali Boa Mundaninho Nossa Toma Nossa Já foi Eu vou ficar com controle Aqui Já mirado Acho que é assim Mais ou menos Nesse ângulo Aqui É um pouco Mais O reto Não é A gente Vai Agora Ele vai Começar A tacar O Jai Velho Que vai Largar O jogo Mano Vai Ficar complicado Já foi Socar Pra pegar aqui Esse Pounce Pula Ah mano Velho Esse laser Demora muito Ele é Laga Laga Novo Muito Vamos Aí 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 Terceira Terceira Ah Não pegou Não pegou Nossa Mas Deixa eu fazer um teste Provavelmente não vai funcionar Mas eu vou testar Nossa Olha como Intrix carrega lento Velho Nossa Sando Mano Aqui Ó Dá certo Mano Só que também Não arranca quase nada Misericórdia Aí Hum Ainda bem que tem um pulo duplo Mano Esse laser é muito chato Cara Aí Ele não vai jogar a mão mais não Nossa Aí Já foi Deixa eu mais já Pode poder Beste Perdão Eu não quero nenhum de vida Oxi Será que tem como Acabou de bestar aqui Mano Nossa Nada Não Quebra aqui Ó Ai Nossa Ele tirou muito rápido Mano Deixa eu chamar Deixa eu chamar aqui Pra curar a vida Botiza R8 Aí Boa Mano do céu Esse negócio é muito chato Pronto Aí Bora Acho que é triângulo Triângulo Deve ser quadrado agora Quadrado é bola Quadrado Agora é bola Se der LR8 voou, mano Triângulo Nossa, sujei clicando bola, velho Agora é bola Agora é o último quadrado Aí Toma Nossa O som tá muito bugado Rank ultra Rank ultra Boa Melhor rank de todos Vou botar a animação aqui Pra gente ver Ele está tudo Pronto Deve ter mais informação De ele Há algo muito maior Detrás disso Ei, olha Hum Não é isso Outro peço De... Tô Matrix Por que é isso É Boa Vamos ver quem eu tenho agora Oh, great The Rolling Wonder Tô Tô Deve ser Tô Tô I Ai ai, muito bom, muito bom, bala de canhão, restaurador do Omnitrix, vou mostrar mais uma que é a metacorata, né, é tipo só uma fasezinha de batalha, que não larga nem um pouco, é até satisfatório, vou deixar aqui nosso bala de canhão novo, brabíssimo, nossa, pior que tá sem golpe nenhum, velho, nossa, velho, esse, mano, esse ataque pesado dele, é devastador, cara, é devastador, mano, é ataque em área absurdo, isso, não, é tipo OP, OP, Nossa, nossa, mano, nossa, ah, bora ver o, o bolo dele aqui, beleza, nossa, descarregou, mano, é, ele gasta muita energia, né, os golpes dele, mano, o heavy dele gasta muita energia, E, mano, olha o pulo dele, velho, nossa, ah, basta muita coisa, mas é fortinho ele, mano, cê tá doido, ó, desbloquear os ataques vai ficar ainda melhor, Então, pode cortar o braço aqui, cê já vai entender porquê. Toma, pula, 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 nossa, pegou, mano do céu, mano do céu, mano do céu, opa, opa, Já desbloqueamos um, ah, ai, nossa, foi preençado, nossa, ficou muito preençado pra falar real, mas agora eu vou apelar, aí, nossa, esse negócio é muito bom também, Boa, ganhamos, uuuh, great, tá bom, é, eu ia ficar em quatro braços por causa dessa animação aí, mas, tá bom, né, pelo menos ganha uma fase aí, Agora ele vai varrer o lixo todo, vou até ter uma fotinha aqui, de varrendo, haha, muito legal, próximo, próxima fase que a gente vai jogar no próximo episódio, É exatamente o São Francisco, beleza? Vamos fazer aqui, de jogar aqui na normal, então é isso, valeu, se vocês gostam desse jogo aqui, BIM 10, e querem mais, deixa o like, se inscreve, então é isso, valeu, falou e fui, tchau pessoal!